E aí, no alcance dos fluxos, solta a braba, é século XXI, papai Ela quer fazer amor de uma forma diferente Quer fazer amor de uma forma diferente Ela quer fazer amor de uma forma diferente Quer fazer amor de uma forma diferente Bota a buceta pra trás, joga a buceta pra frente Ela é demais, ela é chapa quente Bota a buceta pra trás, joga lá, joga a buceta pra frente Ela chegou no baile, toda embrasadona Ela chegou no baile, toda embrasadona Então empina a buceta e toma Então empina a buceta e toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma B7, moleque é da hora Caga com as piranha, depois ele joga fora B7 Caga com as piranha, depois ele joga fora B7 Caga com as piranha, depois ele joga fora